Música Vem vai, vem pai, Letícia, Felipe, todo mundo Você tá maluco, você tá fazendo? Eu já fiquei com medo Bom rapaziada mano, hoje estou com a minha família aqui Juntamente com o meu carro de drift E hoje vocês vão andar com o meu 350Z Letícia do céu Eu vou fazer a pista inteira com vocês Paz, você nunca andou numa pista Aqui uma vez só de teste Mas andar numa pista de... A Valinho já tá andando aqui E aí mãe? Sério? Mãe, vamos andar agora? Sem mais enrolação? A pista inteira, ó Ali tá fazendo só zerinho Tipo, só tá fazendo zerinho de boa Eu vou fazer Então mano, você tem mais doido que você Peraí Bora Não, você vai dirigir de bom os dois, de certeza Bora? Não, eu vou dirigir certinho, bora mãe Vamos filho, quem você vai levar primeiro? Oi? Quem é primeiro? E aí Felipão? Você quer ir primeiro, quer ir pro segundo, quer ir pro último? É o penúltimo E você pai? Eu vou primeiro Você vai primeiro? Eu vou primeiro E você, Dita, quer ir primeiro? Pode ser, ah, enfim, primeiro Pode ser o primeiro E você? Eu quero ser a primeira também Também? Então vamos fazer o seguinte Eu acho que vai ser mais legal assim, tá aí Eu vou levar minha irmãzinha a parte da A minha câmera, amém? Você acha que ainda vai passar medo? Vai passar medo? É o pai Meu pai? O pai é o que vai passar medo Você é o que mais vai passar medo De dar uma pauta Porque a Valentina fica com o carro barulhento Boa, Valentina, boa Só arruma esse escape aí Meu amigo O que você quer? Eu tô comendo Mas se você quiser me deixar por último Eu ia imprimir Mas se quiser me deixar por último Eu odeio a opção ainda Ó, vamos fazer o seguinte Vamos ir com a tinta primeiro Aí você vai pegar a tinta É, aí você vai pegar o começo de tudo Depois vai a mãe, depois vai o pai Depois vai pro Pipão, pode ser? Fechou? Então vamos, mano Todo mundo Coronado, grava pra mim a reação deles daqui Eu vou gravar a reação de quem tiver lá dentro, mano É nóis É nóis Seja o que Deus quiser E partiu, mano Pra esse videozão, moleque doido Tamo aqui com 450Z Bagulho louco Olha isso aqui, véi Você tá maluco, véi Boa, rapaziada Tamo aqui na Mirchon Já tô velando aqui Já Tô com medo, tô com medo Essa é a hora? Essa é a hora Então vai, marcha, marcha Ai meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Socorro Não, não, não Meu Deus do céu Que doideiro Que legal Que doideiro Que doideiro É assim que marcha Meu Deus do céu Muito legal Que doido Meu Deus Caramba Cê tá doido Meu Deus do céu Tô com medo E aí, Tia? O que você achou? Gostou? Que medo Gostou? Eu tô com muito medo Gostei, gostei Vou de novo Vou de novo Vou de novo É de novo? Olha que é a minha doceira Gente, é muito, muito legal E aí, gostou? Eu tô com muito, muito legal Não tem nada aí Uuuuuh Que doideiro Uuuuuh 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 Uuuuh Vai lá, gente É agora E dois E dois Que doideiro Uma cera Que doideiro Aaaaaah Meu Deus do céu Meu Deus do céu E aí? Como que você tá achando? O que você tá achando? Tô gostando bastante É muito legal, gente Meu Deus E aí? Não, gostei Só te parabéns Rapaziada Vai aguentar, louco Tá doido demais Você anda muito bem Meu Deus Legal, né? Rapaziada Teve uma hora que eu espalhei Igual o Thiago Rei Espalhando esse muro Pra bater Só que eu fui um grande piloto Dá uma agonia Quer ver? Ele sai de lado assim Que a menina Você não bateu E aí, Thiago Você viu como que você sai de uma reta dessa? Pois é, eu já teria batido de novo É, então E aí, Thiago Já, 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 já Eu vou andar com a minha família inteira Depois vocês andam Deixa eu dar uma volta de novo Você não vai andar, Thiago Porque Você viu o erro que teve ali? Eu quase bati no muro Mas eu soube corrigir Eu faço assim, então Eu não ando na pista Eu só faço um zerinho aí, Thiago Vou pensar Vamos lá, Tito Vamos, vamos, vamos Legal, né? Demais, já deu Agora vamos pro próximo, Thiago O próximo? Depois eu deixo vocês de novo Beleza, beleza Invita todo mundo depois Pode vir, pode vir Você tá muito bem, irmão Legal, né? Gostou? Demais, demais Bate aí, Tito Rapazes Teve um errinho que eu fiz ali Mas eu consortei o carro Não deixei bater Vamos correr Boa Boa, boa, boa Vai, cadê a mãe? Cadê a mãe? Vem, mãe Vai, gente, o próximo Você, você, vai lá Desce lá Rapaziada, mano A minha mãe Eu acho que ela vai ficar doida Doida, doida, doida Vai infartar, tá ligado? Ai, mano Que bagulho louco É só um treino É só uma voltinha Não é nada muito profissional, tá, rapaziada? Tô andando só pra minha família ver como que é estar num carro de drift Boa, menina Vem, mãe Vem, mãe Entrou, entrou Substituindo o ocupante Agora não tem mais volta, não Entrou, já era O medo de beijar a porta É uma doida É uma dança, eu tenho noção É mó legal Dá medo, dá medo? Dá medo, dá medo É bom que você vai Não vai ter É carregosa, Letícia Chega mais Meu Deus, eu não posso Passa pra cá Aí sim, né, mãe Oi Pedeu pra fazer fumaça Sério? Nossa Gostou? Parece do Erick Mano, é bom, né? Esse pneu é muito bom E aí, mãe Minha vez agora Você viu aquela hora que é com a bati? Qual a hora? Mentira Tá bom Segura, segura Ó, você vai segurar na sua direção aí Tá E o Coronado, tomara que você lhe gravar lá em cima Tá gravando Coronado, gravando mais Olha lá Não tem nada, ele vai lá agora, mas quando senta lá mesmo Olha lá, foi, foi Ah, e agora, e agora Tá feita Ih, já matou a véia Se ele deslizou Meu Deus E aí, mãe Não tem nada Uno, que ele mora Ai, vai ser uma volta sea battle Caramba Meu Deus Meu Deus Rapaz, o bagulho é é rapidinho, né? É, mas Vixe, Nossa Senhora Olha lá Que bigja Nossa Senhora! Olha aí, olha aí! A pessoa está dominando demais! Nossa! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Domínio! Segura, segura! Caraca! Nossa! Que loucura isso aqui! Bora chegar na casa e acaba o pneu! É outra vista! De dentro é outra vista e de fora também é outra vista! É muito diferente! E a fumaceira? É muita fumaça? Dá pra inspirar? É muito gostoso! Você gosta de cheiro de pneu? Tem que se tratar a menina! Oxi! Esse vício é no caminho! Sai do pneu! Meu Deus! Meu Deus! Ai meu Deus! E aí, gostou? Meu Deus! Isso é muito bom! Meu Deus! Parece que vai rodar tudo! Nossa! Não dá nem pra enxergar! Não dá nem pra enxergar! Parece aquelas bombas de péssia primogênia! Não dá nem pra enxergar! Meu Deus! Meu Deus! Que loucura! Nossa! Gostou ou não gostou? Não gostei! Meu Deus! Nossa! Nossa! Tá muito bom nisso! E aí? Tem a fumaça! Olha isso! Cobriu a fumaça! Fogo! Gostou? Meu Deus! Isso é muito bom, filho! Rapaziada! Gostou, mãe? Meu Deus! Que loucura! Que loucura! Nossa! Tem nem palavra, meu! Na hora que você acha que o carro vai girar, você combina de ponta! Uma loucura! É legal, né? Meu! Muito bom! Gostou? Nossa! Rapaziada! Minha família nunca tinha andado de verdade, mano! Nossa! Tô foca já! Tô de voz! Gostou? Nossa, filho! Parabéns, hein! Agora, quem que vai ser? O pai ou o Felipe? Eu acho que é o Felipe! Felipe dá um pouquinho de medo! Bora! Vai! Oi! Né! Ó! Tô feio! Viva! 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 Que sait barely, spo亲. Viva! Tá juj king? Você entendeu? A gente tebrou e aqui. Você chega uma fumaça pra você que cheirasse. É, que cheira. Tinha de voz. Linda é um pouco bonito. Gostou? Gostou? A ciência nova Essa aqui foi um mega Ciência nova, sabor pneu Sabor pneu, eu adoro O galozinho tá chegando, acho que o próximo é o seu hein Felipe Boa sorte Boa sorte Desce É o seu mesmo Pode descer Ele vai ficar em choque mano Acho que ele já andou, acho que ele nunca andou né Primeira vez Nossa, a gente vai ficar desesperada Pode falar a surpresa quanto vai ser, ele vai ter a surpresa real É mesmo É o primeiro que a gente fica falando A gente vai jogar ele lá assim Joga ele primeiro, vai o primeiro Gostou ela? Ela tá lá dentro ainda Ela feliz Gostou não? Parabéns filho Gostou? Parabéns, tipo assim, você vê fora É uma coisa, mas tá dentro É outra situação né? E eu fico meio concentrado Porque qualquer rinho pode dar cagada É uma coisa muito difícil Meu carro é aspirado, não é tão forte Então o que eu faço com meu carro é muita coisa Eu acho que é muita coisa É muito movimento que você faz aí Eu não sabia se eu gritava, se eu olhava, se eu virava a curva E eu tô aqui no freio Sabe aquelas pessoas que ele tá com medo e quer frear? Aham Mas parabéns filho Gostou? Nossa muito bom Top mãe Filho você domina viu? Depois não dá outra voltinha É sim Eu domino, tá vendo né? A minha mãe falou, minha mãe falou e tá falado então Tá falado Próximo, filho do céu, loucura Doideira Gostou? Gostei Mãe E aí Felipe, você joga no videogame? Você joga no videogame agora? Sim Na vida real, vem? Na vida real dá mais medo Vem, vem, vem Vem Entra aí, entra aí Vem, socorro, vem Segura, filho Segura aí pra você, tá? Vai lá filho Cadê os cinco? Não tem, não tem Socorro Caraca Aí 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 como dá chance? Ó Thu Não fique Rodou, rodou Rodou, rodou Rodou, rodou Isso foi desqualified Rodou, rodou Eu puxei muito em cima Imagina Tem que saber rodar ainda no Drift Porque você roda e vai lá pros pneus Já era o Marquite O carro de drift, pode ver que ele anda meio assim ó, meio balançando sabe? É, eu tô aqui ó! Curtiu? E aí, gostou ou não? É, não, até gostei! E aí, gostou? Não, gostei, só que dá muito medo! Não, é isso que é o Brunalia! Não, 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 não. E aí, você achou, é legal, só que dá muito medo. Você é louco. Da hora, né? Da hora, da hora. Tá muita adrenalina. Não dá pra falar. Bagulho, rapaziador. Realmente, mano, o bagulho é louco. Eu acho que essa volta que eu tenho com você foi a mais ou menos. Mais ou menos? Foi a mais ou menos. Com a Tita e com a mãe foi um pouquinho melhor. Alec, boa sorte, Alec. Agora é a sua vez. Minha vez, hein? Minha vez, estou esperada. Boa sorte, tá? Marcha, marcha. Acabou a bateria da cama, então ela pegou o celular. Vamos finalizar. E aí, Felipe? Deu medo? Olha o Renato. Renato veio pra pista. Entra aí, pai. Entra aí. A primeira vez que eu entrei agora é com a gaiola. Agora vai ficar bom, hein? Agora ficou top. Segura aí, pai. Nossa, mano. Tem cinto? Ai, meu Deus. Tá pegando, mano. Tá valendo. Caramba! O meu moleque! Pode morrer, meu Deus do céu, mano! E aí, pai? Não! Eu fui! Não! 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 Vou te escrever, Laura! Você é louco, meu! Tá na hora, tá na hora, tá na hora! Não, 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 não! Uuuu! O húu! Ah, a bugira! Uhu! Meu Deus, mano! Aê! Pô! É sério, é calma! Está ganhando o pneu, está ficando mesmo! É, vixe que eu gosto, vai ficar moleque! É moleque, amigo! Fiquei! Fiquei! Não, não! Valeu! Meu Deus do céu! Vamos fazer aquilo aqui pra vocês, tá? Vamos fazer! Vamos fazer! Eu caí mais! Aqui é o Vili gritando! Uhul! Bora, Léo! Nossa! Top! Nossa! E aí, pai? Você achou? Eu gostei pra caramba! Não, não, não! De verdade! Gostou de ficar aqui dentro, Léo! Loucura! De fora de um jeito, mas de dentro é mais gostoso! Gostoso! Mano, o bagulho, rapaziada, é sensacional! É sensacional! 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 E você, Janine, o que você achou? Eu achei muito da hora! Da hora? Não foi com medo, não? Ah, eu fico um pouquinho, mas... É massa, né? Adrenalina! Você deixa o medo de lado! E a Letizia, gosta do cheiro do pneu! Você sabia dessa? Gosta do cheiro do pneu? Ele gosta tanto! O carro tá pegando fogo, meu! Parece que esse carro tá pegando fogo, porque vai levantando fogo, apagou do lado! Ai, meu! O carro tá pegando fogo, meu! Não, não, não! Eu acho que é da hora! Uhul! Não, 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 não! Não, não, não! Fim com esse carro! Boa! Meu Deus, mano! De onde veio a senhora? Ah, pronto! Isso aí que parou? Tá vivo, tá vivo, tá vivo! Vai! 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 Não, não, não! Top, top, top! Meu Deus! E aí? Não, agora foi mais da hora, meu! Sabe quando vocês esperam? Uma pessoa andando e depois entra outra! Do nada, mano! Eu peguei! Muito da hora! Meu! Top, não, 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 não! Sai, sai, sai! E aí? Tá curtindo ou não? A sensação aqui dentro é muito da hora, meu! Nossa, mano! Ele faz um esse, meu! Uhul! 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 Na mão! Não, foi! Foi! E aí, pai! Não curtiu ou não? Eu curti! Eu lembro quando eu andei com você e no começo você já tinha um jeito, mas agora você ficou melhor, mano! É, filho, o bagulho tá louco! Nossa! Agora eu vou dar uma voltinha no meu carro porque tá esquentando! Vamos lá, vamos lá, vamos lá ver! É, é, é! Vamos dar uma voltinha! Essa é a fumaça que você esquentou! Não, é porque a gente fez muito drift! Acabou, acho que até com os pneus já! Vamos dar uma voltinha de boa! E é isso aí, rapaziada! Vocês tão curtindo, mano, o vídeo de drift? Foi top! Foi a primeira vez, mano, que eu trouxe minha família pra fazer drift aqui comigo! Vamos jogar uma quintinha aqui, deixar só o carro de boinha! Que boa! Vamos dar uma volta na pista pra esfriar! E aí, pai! Gostou ou não gostou? Muito bom, Léo! Sério, mano! Volta a falar! Eu já vi você andar, mas agora parece que ficou muito melhor, mano! Sério! Ah, pega mesmo, Léo! Gostou? Gostei! Então, top demais! Muito gostoso, né? Muito gostoso aqui dentro! E o banco tinha te aconchego, né? Olha! Travadinho, mano! Sério! Que gostoso, mano! Gostei muito! Muito, muito, muito! O que eu pergunto foi, né? Ô, né? Foi top ou não foi? Foi legal, né, mano? Foi demais, hein? É, mano! Muito gostoso aqui dentro! Falta seu carro, né? Nossa! Já já você vai ter o segundo! Gostoso! É, pode ser que não! Não, mas eu quero comunicar com a ponta logo, logo! Pra gente andar juntos, né, mano? Muito gostoso! Mano, tá todo mundo começando a andar melhor, você viu? Nós, mano! Mais treino, mais amplo! Sabe o que eu vou falar, mano? É minha, minha, minha! Mas vamos subir lá! Mano, que bagulho! Top! De verdade! Deixa eu segurar a gol pra uma vez! É muito da hora, mano! Uhul! Na curvinha! Uhul! Uhul! Gostando? O carro esconderou! Uhul! 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 Que vem! Vamos ver, vamos ver aqui! Uhul! E aí, rapaziada! O que que aconteceu? E aí, bora aqui, bora aqui, bora aqui! Vamos parar aqui, rapaziada! Vamos tirar o carro da pista! Aproveitando que... Pra que alguém vai andar, né? Mano! Top demais! Deixa o carro do gado pra refrigerar aqui o motor! É isso! Viado! Quem gostou, gostou! Fala, Balan! Gostou? O pai sobreviveu? Ele sobreviveu essa etapa! Meu Deus! Filho, parabéns! Gostou? E aí, velho? Fala, gostou! Deixou no vácuo! Deixou no vácuo esse menino? Nossa! Muito bom! Eu falei... Diga uma coisa, Alex! Eu entrei no carro com boné! Estou sem boné? Não! O bagulho foi da hora! Quando o Rio começou a andar junto ali, foi legal? Eu estava começando a ficar sem pneu, eu pensei que... Tem nada! Lisão, lisão! Acabou o pneu! Lisão? Pô, essa... Eu coloquei pneu novo! Andei com a minha família, andei uma, duas, três, quatro... Quatro vezes e um pouquinho mais! Eu achei que o meu pai... Acabou o pneu! Eu acho que é... Também? Fumaceiro? Você viu, mano? Não deu pra chegar nada, mano! Mano, esse pneu faz muita fumaça! Um time muito, muito bom! Vem cá, Mano! Vem cá, Mano! Vem cá, Mano! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vai andar com ele, né? Mas... Mas, na verdade, eu vou chegar a andar bem bom! E aí? Na hora que chega... Quanto mais eu ando, tipo, no começo que eu andei, tava meio que nervozinha... Finalmente vai desacostumar... Leva o tempo também! E, tipo, na quase de um chão volta, já tava... Meu filho tomou vacina, é normal. Que isso? É o Vapaleguas. Ele aí gostava, de verdade? Gostei. Como que eu gostei? Na hora que você tava andando, aí um reentrou, mano. E eu comecei a pegar ele também. Pegar você, pegar ele. Pegou mais ou menos, não é? Não, então ele é. Beijão, Leon. Te amo, viu? Você é da hora. O mais gostoso do seu vídeo é estar dentro dele. Oi, bocó. Sou bonita, bocó. Sou bonita, bocó. Sou bonita, bocó. Sou bonita, bocó. Tô feio demais. É um trocação. Eu quero dar um treino agora com o Renato em específico. Eu quero fazer a pista inteira. Boa. E eu preciso treinar, mano. Quero treinar. Tem um monte de pneu, eu vou treinar pra caramba, né? Quero treinar um treino direito, o que ela vai fazer? Meu capim, claro. Pô, eu tenho uma hora. Vem cá, rapaziada. Eu acho... Ah, não. Quebrou, não. É que eu subi um pouquinho dessa guia. E toda vez que eu pego essa guia, quebra o pontilhinho. Ah, dessa vez que não quebrou, não. Esse aqui já tava. Ele tá meio molão agora, ó. Tá vendo, ó? Eu deixei ele solto. Porque se pegar, ó, ele não quebra. É flexível. É, tá flexível. Bom, é isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, mano, com a minha família, deixe muito seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Então é isso, mano. Valeu, falou, vai. Fui.